A CIDADE NO BRASIL 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 Ele falou E aí só vitória Eu falei umas derrotinhas no meio também Como derrota Está em pecado Aí eu pensei Mas não falei Sendo leófito Só pensei Mas eu disse Irmão, qual é a bíblia que o irmão está lendo? Qual é o Deus que o irmão serve? Nós estamos numa carreira Amada igreja em que Se apresenta diante de nós muita dificuldade Muita luta, muita tristeza, muita controvérsia Muita dificuldade E tem gente aqui hoje Gemendo na alma Parecendo a mulher sunamita Com angústia na alma Mas está na carreira Aleluia O diferencial é que Para esta carreira Nós temos um foco Nós temos um referencial Nós temos uma esperança Dá para correr Mesmo gemendo, levantando e caindo Porque sempre haverá Estendida a mão forte de Deus Em nossa direção Portanto, também nós Quer dizer, tem mais gente Mas para esta noite Eu me incluo nessa situação E você também Nós Que estamos rodeados De uma tão grande milha de testemunhas Deixemos o embaraço O primeiro conselho Desta noite Neste texto Deixar os embaraços As coisas que estamos prendendo Está cheio de embaraço Hoje é um culto de Santa Seia Estamos em família Mas o que tem que a Assembleia É de embaraçar O primeiro embaraço Que a Assembleia Está sendo a tradição Bate no pé Nós temos 107 anos de igreja E eu pergunto para vocês E daí? Você acha Que o diabo Está preocupado Com 107 anos De uma denominação? Você acha Que representar um troféu Para um diabo De 107 anos Resolve o problema? A tradição Está sendo Um dos maiores Embaraços E eu vim aqui Atravesei a cidade Com alegria Para cultuar a Deus Já fui renovado Nesta noite Mas eu preciso dizer Para esta amada Igreja Não dá para ficar Como está O dono da igreja Já está entrando Com a gravidez Você está satisfeito Com a tua vida espiritual? Você se sente Realizado espiritualmente? Eu estou muito Insatisfeito comigo Estou preocupado comigo Estou inconformado comigo E sei que Deus Vai mudar a minha vida Porque do jeito que está Não dá para ficar E antes do arrebatamento Ou seja, nós seremos Nós seremos despertados A glória de Jesus O que é muito Embaraço Você quer ver outro Embaraço que está Segundo a gente? A religiosidade Está matando a gente Com a igreja A religiosidade Imorta Dos 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 conceitos humanos De um fardo De um jugo Que não é de Jesus Irmãos Irmãos Aqui há liberdade Esta igreja Esta igreja tem que viver Na liberdade Do que Cristo Libertou Aleluia E nesta noite Há um Cristo Com os braços abertos Dizendo Vinde 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 a mim Todos vocês Que está descansados Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim A igreja A igreja A igreja Com os brindas Que não é de Jesus Eu que os salve E o que os salve A igreja Amadas irmãs Tenha alívio Para vocês Aqui nesta noite Mulheres de Deus Esposas Amadas Servas do Senhor Aleluia Que juntamente Com seus esposos Carrega uma carga Tão grande Tão pesada Hoje Tenha alívio Porque o Cristo Está na igreja Um balaço Tem que deixar Tem gente Baraçada Com carbo Angustiado Por causa De um carbo De uma fusão Disso Tem gente Angustiado Cheio de nó De amarras Por conta De um Um agradecimento Que não vem Não foi você Que escolheu Jesus disse Para vocês Você não me escolheu Eu que escolho Porque você vai Ter fruto E fruto que permaneça Está sobrando Pôs e circunstâncias Falando fruto Está sobrando Está sobrando status De posição E faltando fruto Está muita poupa Muita circunstâncias E muita espuma Com o conteúdo Mas nesta noite A ceia será Diferente A ceia de renovo Para mim Para você Nesta noite Aleluia Glória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória Coisas materiais Coisas materiais Nos embaraçamos Um conformismo Um comodismo Tem gente que Vem para a igreja Se viesse para o teatro Está embaraçado Vem para cá Para cá Tem gente que está Vindo só na ceia Na igreja Porque a ceia não vai Para o CEDEX Se lançar a ceia Para o CEDEX Acabou A irmã cantou Aqui Vocês louvaram Deus os índios E percebemos Os índios Da noite É só a cruz É só a cruz O professor Loutar E disse A nossa vitória É a cruz Estou ligado O culto é maravilhoso Desde o comecinho Deus está falando Com nós Desde o começo aqui Aleluia E tem gente Que confunde cruz Com sofrimento Não tem nada a ver Meu irmão Cruz é compromisso Jesus disse Se alguém quiser Dê-lo a mim É isso a si mesmo Toma cada dia Sua cruz Isso é compromisso A Deus Cristão Os dar Real do Maribia Onde estão vocês Eles estão vocês Deixam-se Embarastos Tem gente Se embarassando Com carro Com casa Com roupa Com filho Com mulher Com marido Colocando É uma coisa triste Esses embarassos Acabam se tornando Ídolos na nossa vida Que tudo que tira O lugar de Deus Na nossa vida É ídolo Eu tenho um trauma De infância De sua pai A gente se conheceu Tudo piazada Aquela turma E lá em casa Tinha um sofá Mas ninguém Podia chegar perto Estava numa sala Que sala Antigamente Servia só pra vizinho Pra fazer velório Hoje ele não vai Velório em casa Mas tinha um sofá lá Que ninguém Chegava perto Ninguém colocava Um pano Possível Vai aparecer Um altar Lá Mas daí o tempo Passou Eu casei Às 30 Em manga Com a mesma mulher Amém Amém mesmo É pura graça De Deus Casando Me leve Tudo meio A meio Então A metade Do sofá Eu vou contar Só pra vocês Verem o quanto Pra ninguém Eu não estou Sozinho em casa Eu só tiro o sapato Mas não estrago Mas eu deito Com a mesma coisa Você quer ver Um maraço maior Do que esse Nós estamos usando As pessoas E amando as coisas Dentro da igreja Há um culto Exacerbado A personalidade E que nos leva A inversão de valores Mas hoje Isso vai acabar Em nome de Jesus Porque aqui Obre Glória Pro Senhor Aleluia Mas nós vamos Vamos amar uns uns aos outros Vamos nos amar queridos Vamos nos amar A trombeta vai soar Muito em breve Aleluia Nós vamos morar juntos Aleluia Glória a Deus É muito embaraço Segurando a gente Mas nessa noite Nós vamos nos deixar Porque nós temos que correr Nessa carreira E é a segunda missão Nesse texto Correndo a carreira Com perseverança Eu estava sentado ali E Deus ministrou O meu coração Com muita clareza Renovo de energia Para mim Para você Nesta noite Tem gente me ouvindo Aqui pensando em desistir Não é frase de efeito Não Eu estou falando Por orientação Do Espírito Santo Nesta noite Mas não sou eu Que vou mudar isso Não O Espírito Santo Vai mudar isso Na tua vida Hoje É uma noite de renovo Nós estamos na casa De Deus Nesta noite Se alegre Meu irmão e minha irmã Você está na presença No Senhor Nesta noite A gente está na um tempo Tão difícil Que começa a procurar Motivo para vir na igreja Irmãos Olha o que Deus Tem feito por nós Mas eu quero dizer Para vocês Nós vamos melhorar Nosso mundo Cada dia mais E Deus Vai se manifestar Aqui em Alto Marim Pastor O Espírito Santo Me manda falar E eu vou dizer Há um tempo novo Por Alto Marim Aleluia Aqui tem uma igreja Que ora Que clama Que intercepta Tem pastor Que ora na madrugada Queridos irmãos Eu não sei de nada Mas Deus sabe de tudo Uma coisa Eu repito E tinha um alto bom som Não vai ficar como está Haverá coisas grandiosas De Deus No Senhor Caralho Caralho Maravilha Glória a Deus Correr com perseverança Com paciência Com cadência Com ritmo Ok Não se distraindo Com as coisas Você vê uma prova De atletismo Você não vê O camarada que está correndo Se envolvendo Com coisa que está do lado Você não vê Tendo um tchauzinho Para ninguém Nem mandando um abraço Para o pai Não Ele está aqui O diabo tem tentado Tirar o teu foco O diabo tem tentado Desviar a tua atenção Mas mais uma vez Ele está sendo derrotado Pelo poder Que era o nome Aleluia 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 E para encerrar A terceira lição Desse texto Olhando Firmemente Para Jesus Olhar firmemente É olhar Prestando atenção Olhar firmemente É olhar Temendo Olhar firmemente É olhar Levando em consideração O que Ele Está nos mostrando Eu quero informar-nos Nesta noite Que virá um tempo E não vai demorar De profundas revelações De Deus Para nós Como igreja A querida igreja Clama-me E respondendo-te E enunciar-te Coisas grandes De filhos Que não sabes Nós estamos Carentes De algo novo Mas eu quero Convidá-lo A partir de hoje Muito mais Do que vir ao tempo Aqui em Alto Porque por falta De entrar no santo No santo Tem gente Querendo saber Quem vai pregar Quem vai cantar A nossa igreja Precisa melhorar Tenho dito isso Ao pastor Presidente É muita atividade É muita festa E pouco resultado Estou olhando para a gente Que é crente Há muitos anos Aqui Não sou saudosista Não Mas vamos ser sinceros No tempo Que a gente Fermentava Quando tinha Ensino de oração Escola Dominical Pastor Olha a coisa Está um pouco melhor Hoje não É só festeirei O congresso é bom Faz parte Ficou levando a cidade Está tudo lindo Adolescente Jovens Tudo tudo certo Mas não dá para viver De festa De festa Comida de festa É boa Quem não gosta De um aniversário Um bolo de morango Joinha da sogra Cajuzinho E brigadeiro Você aguenta comer isso Quase Se pudesse É de vez em quando Mas eu me lembro Do texto bíblico Desejar E ardentemente O leite racional Para que vá descrescendo Para a salvação A igreja Será fortalecida Antes do arrebatamento Receba de Deus De novo Nesta noite Aleluia Para onde estamos olhando? Para quem estamos olhando? Para quem estamos olhando? Como estamos olhando? Você está aqui me ouvindo Nesta noite Está abatido Derrottado Entristecido Com o diabo Teu pergola Te acusando Você vê no lugar Sabe que hoje Isso vai mudar Deus falou No meu coração Nesta noite Que vai ter Um batecado Aqui nesta noite Vai te colocando em pé Aleluia Aleluia Deixamos de olhando Para Jesus Então a única gente olha A gente está suscetível De cair Deixou de olhar Para Jesus Complica Bota o foco Em Jesus Nesta noite Glória Fita o teu olhar Na crua de Cristo Olhai Olhai ao Cordeiro de Deus Olhai ao Cordeiro de Deus Porque só Deus pode salvar Olhai ao Cordeiro de Deus Olhai ao Cordeiro de Deus Ah, o pregador O pregador O pregador O pregador O pregador caiu O pregador caiu O pregador Isso faz parte Jesus disse É necessário que haja o escândalo Mas sai daquele pelo qual Veio o escândalo Para de olhar Apenas ore Olhe para Jesus Aleluia Porque quando você olha Para Jesus Você recebe Renovo Alegria A paz Contentamento Renovo De forças Olhe para Jesus Nesta noite E quando a gente Olha para Jesus É maravilhoso Porque Quando a gente Olha para Jesus A gente vê Quem Ele é E quem é Jesus Para você? Quem é Jesus Para nós Nesta noite? É um amuleto? É alguém que está ali No canto Para um ser vivo E a gente faz assim? Eu gosto muito Da apresentação Que Isaías fez De Jesus 700 anos antes Jesus vir Isaías apresentou Jesus à humanidade Dizendo Um filho Nos Nascendo E o seu nome Será Maravilhoso Maravilhoso Irmãos Irmãos Esse Cristo É maravilhoso Porque Ele faz Maravilhas Talvez você esteja Com saudade De ver Maravilhas Do Senhor Volte a olhar Para Jesus Porque Ele é Maravilhoso Aleluia Eu quero dizer Para você Nesta noite É dentro Da tua casa Que vai começar O milagre Aleluia Maravilhas Voltarão a acontecer Dentro do teu lar Eu me visto milagre Na tua casa Nesta noite Senhor Jesus Jesus é conselheiro Que coisa linda A gente tem Jesus Como conselheiro Mas fica Buscando a ajuda Em tantos lugares Tem gente Correndo Para tudo Até canto Eu vou lá Aliás Esse cara Tem o dom Me prove Na vida Quem é detentor De dom Espiritual A minha amiga Diz que Deus Manifesta Dons Eu faço Parênteses Aqui Esta igreja Será Alvo Dos dons Espirituais Eu vou lá Porque tem o dom Para revelar Para não sei o que E é um tal Eu sou pentecostal Creio nos dons Espirituais Em profecias Sonhos Visões Liberações Mas está Muita carnalidade Amanhã Ele está A gente vai pegar fogo Não faltem Fogo estranho O lance amanhã Vai ser forte Tem gente Que tem Jesus Como conselheiro Mas fica Consultando o rosto Não tem ninguém Aqui Olha o capricórnio Aqui para ver O navio Tem gente Que tem Jesus Como conselheiro Mas está Buscando o guru É Hoje nós temos Atividade de coaching Isso é maravilhoso No mundo corporativo Os coaches Estão se especializando Está sendo muito legal Ajuda para caramba Mas não resolve O problema espiritual Estou falando com gente Que está chorando Que precisa tomar Decisão séria Está angustiado Porque não sabe O que decidir Você se tranquilize Olhe para ele Porque ele vai te dar Um conselho Seu nome será Deus forte Aleluia Aleluia Se esconda Atrás de Jesus Tem gente Que põe Jesus Do lado E sai à frente Aí toma Tiro no peito Irmãos Quem sai em Cristo O maligno Não toca Tem gente Se expondo De graça Corra Volte Para trás Da cruz de Cristo Nesta noite Para que Satanás Não tenha acesso A você Nem domine A situação Ele está repreendido Nesta noite Em nome de Jesus Ele é o pai Na eternidade Que coisa mais linda Às vezes tem gente Tem gente esperando Frases de efeito Na igreja Tem que vir pregar E falar um negócio Mirabolante Eu não me preocupo Com o barulho Na igreja Mas tem gente Que se preocupa É Mas eu me preocupo Às vezes Com a falta De adoração Na minha vida E parece que tem Que ter frase De efeito Irmãos Tem tanta coisa Para a gente se alegrar Você já parou Para pensar Que se você morrer Agora ou eu Tenho uma eternidade Garantida Para mim Para você Com Cristo Aleluia Aleluia Mas nós estamos Em uma situação Tão complicada Que a gente não consegue Mas enxergar A vida eterna Estamos presos A essa vida terrena Mas eu quero dizer Para você Olhe para Jesus Se já ressuscitasse Com Cristo Olhe para as coisas Lá do alto Onde Cristo está sentado Pensar nas coisas Que são lá do alto Eu proponho Para você nesta noite Vamos ser peregrinos Aqui Estadão do céu Glória 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 Seja sincero Responda para você Deus Quanto tempo faz Que você não pensa Em ir para o céu Eu me lembro Quando eu era noivo Eu fiquei noivo Que eu vi a vença O meu dedo Foi enchido Já que o senhor Não veio Dá uma seguradinha Para eu casar Talvez você Esteja todo Nesse bar Jesus Agora saiu Minha casa Minha vida Jesus Agora eu vou Será que a gente Quer ir para o céu Mesmo? Não estou falando De morrer Se alguém quer morrer Eu quero orar Para vocês Esse sentimento Não é bom Estou falando Que é do céu De verdade Mesmo? Será que a gente Quer? Tem gente Que eu posso Ver em uma funerária Que fica Corriado Passou um carro Fundo E já se arrepia O sangue Jesus tem com Deus Diz o irmão Que faz o salão Da cruz Aí é barato Pai da eternidade Ele está aqui Nesta noite Aleluia Para lembrar você Que há uma eternidade Com Ele Olhe para Jesus Porque Ele Tem a provisão Para a tua vida Aleluia Em todas as áreas Olhe para Jesus Porque Ele é A salvação E esta tarde O Senhor Ministrou meu coração Que tem gente Aqui no Alto Barimu Precisando de salvação Não tem ninguém Não crente na igreja Eu estou falando De gente do Barimuí Eu já estou indo embora A portinha Que está aí correndo Ali daqui a pouco Eu estou falando Com gente Que está aqui dentro Que é do Alto Barimuí Que até coopera Faz e acontece E está no centro de salvação Olhe para Jesus Porque Ele não vai te acusar Ele não vai te maltratar Ele não vai te julgar Ele vai olhar para você Do jeito que Ele ouve para Zaqueu Eu fico pensando Se fosse eu Na casa de Zaqueu Por isso não fui eu Ou se fosse você Se fosse nós Com essa consciência De perdão Que nós temos equivocado Porque a gente diz Que perdão Mas ele não esquece Se fosse eu com Zaqueu Eu fechava a porta Eu for lá Para falar Agora baixinha Eu não estou escuro Se tu é um safado Tu é lavajado Não Jesus não vê isso Olha que coisa linda Para você que me ouve E que está em conflito íntimo Na questão da salvação Você está me ouvindo aqui Que Deus não fala com a gente Você veio aqui hoje Para ouvir de Deus Uma palavra de conforto Para você Um Jesus que esteve Na casa de Zaqueu Está aqui nessa hora Dizendo para você Hoje Chegou a salvação Nesta casa Olha 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 para Jesus Porque é Ele Quem perdoa pecados Eu não sei se tem alguém Que pega aqui Falei eu mesmo Se tiver alguém Que não pega Fique em pé Eu quero tirar uma foto Eu quero carregar Na minha carteira Junto com a foto Da minha sogra Só para mostrar Um mentiroso aqui E não se ofenda É Bíblia Primeiro João Você procura o capítulo O versículo está lá Não saiu de lá Se dissermos Que não temos pecado Somos mentirosos A verdade não está em nós E pior fazemos Jesus mentiroso Mas eu estou Tão em paz E tão feliz Nesta noite Porque eu estou Me lembrando Como a irmã cantou Do sacrifício da cruz Do meu Cristo amado Sofrendo o que sofreu Passando pelo que passou Sendo humilhado Em todos os âmbitos Da vida Do seu plano Irmãos A dor que Jesus sentiu Jamais alguém vai sentir Porque além da dor física Existia a dor espiritual No peso do pecado Mesmo que teve na humanidade Quando eu me lembro Disse eu me alegro E eu quero que você Se tranquilize Porque nesta noite Você vai confessar O teu pecado ao Senhor E o sangue de Jesus Cristo Vai te purificar Nesta noite Em nome de Jesus Para encerrar Olhe para Jesus Procure fitar os olhos Em Jesus Para que na hora Que a trombeta soar Você dedicara Com Jesus Olhe para Jesus Porque muito em breve Os céus vão me romper E Ele vai vir Nós dois vamos Para você e a mim Aleluia Fique os teus olhos Do Senhor Nesta noite Que Deus abençoe Que Deus aleve O teu coração Deixe-me olhar Para outras coisas Só que essa Agora é verdade Mas não tem muito Para de olhar Para a vida dos outros Quero falar com você Aqui que está se acabando Porque não para De cuidar Da vida dos outros Pecando Murmurando Falando mal Levantando falso Desse Testemunho Está me ouvindo Aqui nessa noite Para com isso Em nome de Jesus Eu li uma frase Atrás de um caminhão Uma vez frase Caminhão é complicado Mas tem uma dor Estava escrito assim Deus deu a vida Embaixo Para cada um Cuidar da sua Parem de olhar Para a vida dos outros Para de perturbar Aqui na igreja Fazer fundos E ficar perturbando O pastor Como vigilante Da vida dos outros É com você Que o senhor está falando Nessa noite Para com isso Porque Deus é amor É benignidade Mas ele é justiça Ele trata Que Deus abençoe Em nome de Jesus